Música Ai, minhas costas, minhas pernas, que droga, minha cabeça, droga, ai meu Deus do céu, ufa, ai, ainda bem que parou, finalmente, poxa, a gente faz qualquer coisa para ver Stargame. Ai, finalmente, é mole, as coisas que eu passo nesse programa, semana passada veio um anão aqui, com uma arma ridícula, me apontou, me deu um tiro maluco, levou uma semana para conseguir voltar ao normal, é mole? Bom, além de ser um momento muito importante para mim, porque eu voltei, é o momento de começo do Stargame. Hoje o programa está quentíssimo, hein? Dicas maravilhosas, os lançamentos de sempre, sempre na crista da onda dos videogames, e também mais uma debulhação. Pois é você quem vai ser debulhado agora. É hora de debulhar, aqui estamos com a última parte da debulhação emocionante de Alone in the Dark 2, para o Saturn. Com a Grace, você pega o bastão, o vaso e o canhão dentro do baú. Coloque o canhão em frente à porta, use o sal no canhão e jogue o vaso. Esse método é para abrir a porta, sem usar o tiro de canhão. Quando a porta se abre, é meu amigo, vem um fantasmão na tua direção. Você usa o acendedor, finder box, para dar um tiro de canhão no inimigo. É claro que ele vai ser detonado. Depois você pega o sino, que ele vai deixar cair no chão, e vá para a cozinha. Aí está o sininho. Recolha o item em cima da mesa, e use o sino em frente à porta metálica. Ao passar pela porta, você vai voltar para a cozinha da mansão. É isso aí, é uma passagem secreta. E não se esqueça de pegar a pequena chave que há nela. Use essa pequena chave dentro do elevador, para abrir o armário e pegar o pote de gelo. Junto com o pote de gelo, há um potezinho de marmelada, você também deve pegá-lo. Use o pote de gelo no chão da cozinha, vá na sala principal, a da estátua. Chame o guarda, e faça-o escorregar no gelo. Depois, suba as escadas, use a marmelada na porta, para prender o inimigo. Com um monte de marmelada no chão, qualquer passagem fica bloqueada, né? Depois, na sala da mesa de sinuca, pegue a ficha na mesa, e dentro do quarto secreto, use o bastão, Captain Staff, na escrivaninha. Para pegar as chaves. Vá para o quarto da bruxa, e use o bastão, Captain Staff, no alçapão. Você volta para a sala principal. Aí está, é um bastão mágico. Depois, atrai o guarda novamente para o gelo, e use o sino. Finalmente, você será capturado, ou melhor, capturada. É agora que Carnaby volta à ação. Coloque o direcional para a direita insistentemente, até que Carnaby pegue a chave no chão. Use as chaves para se libertar, e dê essa porrada no pirata. Ha! E pegue a espada dele. No quarto dos ferreiros, pegue a chave no canto, o alicate e o espeto. Aí está o alicate. Coloque o barril de póvaro, dentro do quarto onde os piratas estão dormindo. Com o canhão, você destrói tudo. Não se esqueça de recolher os itens, e voltar para pegar a carta de diamantes, que você usa na última porta trancada. Depois que entrar por ela, você será capturado pela bruxa. Então você volta a jogar com Grace, a garotinha. Aí está Carnaby sendo capturado. Agora com a Grace, você usa o bastão na estátua. Entra, e usa o pé de galinha para acabar com a bruxa. Então você volta a jogar com Carnaby. Lá em cima no deck, você vai finalmente enfrentar One-Eyed Jack, ou Jack Caolho. Essa é uma boa estratégia para detoná-lo. Fique no canto, perto do canhão, e desça a espada em cima dele. No final, você ainda passa por um redemoinho. Mas vale a pena, pois o visual do fim de Alone in the Dark 2 é incrível. Ufa, é o fim de uma grande debilhação aqui no Stargame. Vai lá Flamingo, quero ver o sol. Gostei. Então vai ganhar uma dica para Earthworm Jim 2, para o Saturn. Dê um pause durante o jogo, e faça a sequência. Y, A, direita, para baixo duas vezes, A, esquerda e direita. Saia do pause, e seu contador de vidas irá para nove. Viram ali em cima? Agora dê um pause novamente, e faça. Esquerda, A, Z, Y, para baixo, A, Y e para baixo de novo. Saia do pause, e sua energia vai encher. Use os dois truques quantas vezes quiser. Que beleza de dicas! Um dos pontos mais interessantes desse jogo, o Metal Slug, nosso lançamento para Neo Geo, é o Bom Humor. É demais esse jogo, só que no meio do tiroteio aqui, eu não tô nada de Bom Humor, vou sair fora. O nosso lançamento que caiu de paraquedas aí para vocês, é o Metal Slug. Certamente, um dos side-scrollings mais engraçados que já pintaram aqui no Stargame. O pessoal da SNK, realmente caprichou nos gráficos e nas animações. Principalmente, quando os soldados inimigos morrem. Os caras gritam, os perneiam, e fazem uma cara de pavor, quando são incinerados por você. Ou melhor, aquele carinha ali, com o pinto de motoqueiro. Se você já experimentou o Metal Slug nos arcades, provavelmente já sabe que inimigo é o que não falta nesse game. Mas se você tem um Neo Geo em casa, e pode desfrutar de continues infinitos, aí o Metal Slug fica bem mais fácil. Em relação a jogabilidade e som, o jogo também é muito bom. O único ponto fraco, é que você não vai ficar louco para jogar de novo, quando terminar o game. Pois não há muitas maneiras de medir sua performance. Talvez um número limitado, mas generoso de continues, fosse a solução. Quem diria, hein? Eu pedindo para um jogo ter menos continues. É, é a vida. Mas não se desespere, fiéis espectadores. O Metal Slug vai ser debulhado fase por fase, todas as suas seis missões, logo logo aqui no Star Game. E vocês não perdem por esperar. Vale a pena, depois de assistir a debulhação, é claro, ir detonar esse jogo nos arcades ou em casa. E agora é hora de dica para Super Nintendo. Mortal Kombat 2. Quem ainda não sabe escolher ao acaso o lutador com que vai jogar, vai aprender agora. Tanto para o controle 1, quanto para o controle 2. Na tela de seleção de personagens, segure para cima e Start ao mesmo tempo. Olha ali, na parte direita. Random Select. O personagem do Player 2, foi escolhido ao acaso. E foi o pobre do Kung Lao que tirou a sorte grande, e vai levar um Fatality de Reptile. O jogador preferido de Deco Cruel. Reptile Wings. Flawless, Victory, Fatality. Das mais remotas localidades do Oriente, veio o golpe de mestre, para o jogo de Neo Geo que se chama Samurai Showdown 2. Todo mundo já conhece esse super sucesso dos arcades. E agora, vai ficar sabendo todas as manhas para o lutador, Rao Maru. O primeiro golpe é, para baixo, diagonal inferior para frente, para frente, mais A ou B. É o Tornado de Rao Maru. É o Tornado de Rao Maru. Próximo golpe, para frente, para baixo, diagonal inferior para frente, mais o botão A ou o botão B. Seguindo, vamos lá. Para baixo, diagonal inferior para frente, para frente, mais C ou D. Esse é um golpe de esquiva. Próximo golpe, para baixo, diagonal inferior para frente, mais o botão C ou o botão D. Esse golpe tira bastante energia, hein. Quinto golpe, para baixo, diagonal inferior para trás, para trás, mais o botão A. Vai lá Rao Maru, isso aí, o sexto golpe só pode ser feito com a barra cheia. É meia lua para trás, depois para frente, mais o botão A. Vai lá Rao Maru. Eita, esse golpe é bom, até quebrou a espada do Hanhuru. Sétimo golpe, diagonal inferior para frente, depois meia lua inteira para frente, depois para trás, para baixo. Diagonal inferior para trás, mais o botão B, mais o botão C. Golpe difícil de executar, mas que vale a pena. A festa esse golpe, hein. Agora o último golpe é apenas uma gozação, vocês já já vão ver porquê. Meia lua para trás, depois para frente, para trás e o botão B. Depois é só se encostar na cadeira e dar risada. Peraí, peraí, peraí Pica-Pau, peraí, falta eu cara. Calma. Esse é mais um lançamento aqui no Star Game. Só que dessa vez é um lançamento nacional. Férias frustradas do Pica-Pau para Mega Drive. Vamos lá, preparado para foto. Valeu, ficou boa. Valeu, Tilly Willy. Valeu, Andy Panda. O personagem mais famoso do lendário criador de desenhos, Walter Lentz, dá as caras nesse jogo da Tectoy. Férias frustradas do Pica-Pau. Você se lembra dessa risada? Como poderíamos esquecer? O Pica-Pau era aquele passarinhozinho insuportável, que não se cansava de detonar todos os caras que atravessassem seu caminho. E ele não está sozinho não. Para o Férias frustradas do Pica-Pau, a nossa estrela trouxe outros amiguinhos da turma. Lembram-se desse cachorrinho que abriu um bocão? É, os fãs de desenhos do Pica-Pau não vão se desapontar. Estão ainda presentes os sobrinhos do Pica-Pau, sua namorada, o urso panda chamado Andy Panda e o pinguinzinho Tilly Willy. Além deles, esse eterno inimigo do Pica-Pau. Aquele cachorrão metido a guarda florestal e que pintava em alguns desenhos e sempre se dava muito, mas muito mal. O Férias frustradas do Pica-Pau está longe de ser um jogo moderno, mas vai fazer a alegria dos fãs mais saudosistas do Pássaro de Cabeça Vermelha. Os Guerreiros da Noite estão de volta. Darkstalkers para o Saturn. Essa apresentação nunca é demais, né? Um show. Na tela Option Mode, coloque o cursor em Configuration e faça B, X, para baixo A, Y. Não se esqueça, o cursor deve estar em Configuration. Você vai ouvir um som que confirma a dica. A nova opção Appendix aparecerá e você poderá selecionar velocidade, trilha sonora do game e muitas outras opções. Legal, né? É sempre bom saber que há novas maneiras de se jogar Darkstalkers. No próximo programa tem golpe de mestre com Iceman. O que está vendo? Já acabou o programa? Já sou idiota, já sou idiota. Fim de programa e vocês já estão ligados na promoção do Stargame, né? É isso aí. Põe uma criatividade para funcionar, façam personagens e mandem para a gente. O endereço está aí para vocês. Vocês já anotaram, né? Já está todo mundo ligado nessa promoção quentíssima. E para quem quiser continuar mandando cartas só comentando o programa, vocês mandam para a Caixa Postal 33277 e o CEP 22442970. Hoje eu vou ler a carta do Renato Melo de Siqueira, de Ribeirão Preto, São Paulo. Carta ótima dele, elogiando o programa, dizendo que ele e o seu sobrinho Vitor, de 8 anos, ficam grudados na TV, curtindo as dicas, lançamentos e debulhação. E ele também pede uma dica aqui para o Doom do Super Nintendo. Me disseram só que a carta dele tinha um desenho, mas eu não sei, cadê o desenho dele? Cadê o desenho dele? Hein? Cadê o desenho do Renato? Perderam o desenho dele? Que falta de consideração. Por que você está rindo aí? Por que você está rindo? Ah não, que que é isso aqui? Que que é isso aqui? É brincadeira. Renato, você me paga, cara. Você me paga, isso não vai ficar assim. Olha só o desenho que o cara fez de mim. É bom! É bom! É bom! É bom!